Shalom pessoal, aqui vamos fazer o nosso chá de cúrpuma, vou te ensinar. E falar também os benefícios, ele ajuda a emagrecer, ele evita, ajuda a evitar o vírus, a gripe, ajuda a evitar infecções, juntamente você tem que ter óleo de coco, você tem que ter limão, limão, pra poder fazer o chá, e gengibre, ele funciona assim. São quantos elementos? Um, dois, três. Aí você pega uma colherzinha assim, ó, aprendi com o doutor Jorge Paplona e Lai Ribeiro, Thiago Rocha, e muitos outros, no prólogo, os médicos, né, famosos, pra você não tá aí achando que tô inventando receita, viu? É anti-inflamatório, muito já confirmado, comprovado, viu? Tá todo mundo usando, até os médicos, viu? Tudo, todo mundo tá usando. Você pega assim, ó, meia colher, assim que eu aprendi com o doutor Praplona, meia colher de chá de cúrpuma, aí eu coloco o gengibre, viu gente? O gengibre, ele ajuda a emagrecer. Aí coloca assim a gengibre, é que eu tô filmando, não vou cortar a gengibre, tá entendendo? E aí você coloca assim a água fervendo em cima, tem que ser ágil, viu? Coloca a água fervendo assim em cima, ó, ó, só um pouquinho. E tampa. Quando esfriar, você bebe, antes você espreme o limão pra beber junto. Após você beber, é assim que eu faço, né? Aí eu coloco, eu tomo duas colheres de óleo de coco, porque o óleo de coco ajuda a emagrecer. Eles chamam de desinchar, porque às vezes você incha só em comer doce, você leva um mês, 15 dias comendo doce e vai se inchar, né? Por que o doce? Eu conheço uma pessoa que ela comeu doce uma semana, uma garotinha. A avó dela fez um tacho de doce, ela comeu doce todinho. Com 15 dias que eu vi a menina, ela tava irreconhecível, de inchada, gorda mesmo. Graças a Deus que agora, creio que ela fez a dieta, né? Tirou a metade do doce, ela agora tá bem melhor, graças a Deus. Tá com o corpo legal agora. Então é isso, gente. Você tem que ter em mão o óleo de coco. Ele é antifungo, viu? Ele é antivírus, é antigripal. Você tomando isso todo dia, você vai mandar o vírus pra bem longe de você, viu? E se Deus o livre, se pegar, porque às vezes você não vai tomar todo dia, né? Aí, se pegar, você pode usar isso aqui, ó. Ajuda bastante, viu? Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de tudo que for ruim, em nome de Jesus. E você que tá vendo esse vídeo. Se conecta no nosso canal, dê um joinha e se inscreva no canal pra ficar ligado, ó. Ligado às informações proféticas de Deus, de saúde para nós.